Seu Valdivino esperou mais de um ano por uma consulta com um otorrino-laringologista, médico que trata das doenças dos ouvidos, nariz e garganta. Esse problema na garganta, que me incomoda muito, me incomoda eu engolir, às vezes eu sinto que está irritando, o comprimido que eu vou engolir costuma o que mais enrosca os comprimidos, né? E estou aí nessa vida até hoje. A suspeita é que o idoso esteja com uma doença de refluxo, um problema que afeta os tecidos do aparelho digestivo. O exame para fechar o diagnóstico foi marcado para o início do ano no hospital regional. A moça eu falou, olha, senhor, aqui nós não podemos fazer porque a máquina está quebrada. O senhor vai lá no hospital do câncer, que lá eles vão fazer isso aí. Cheguei lá, eles olharam, falou, aqui nós não faz. O senhor vai ter que ir lá na ouvidoria do SUS e não resolveu nada. Além do problema na garganta, seu Valdivino sente que está perdendo a audição. O médico solicitou outro exame para saber a causa. Este procedimento ele não conseguiu nem agendar. Seu Valdivino tem 77 anos, é sozinho, semi-analfabeto, morador do distrito de Ayanduí. Eu já estou cansado e não tem mais onde eu ir. Todo cano que eu vou, eu tenho que voltar. Eu não estou aguentando mais.